E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês 7 criaturas do folclore brasileiro que vocês não conhecem. Então, puxa a vinheta! O Bradador O Bradador é um espectro que solta gritos assustadores ao redor das casas. Mesmo que não tenha uma forma definida, esse fantasma é diferenciado pelos demais pelos e berro de lamura pela sua penitência. O Bradador é uma alma que cometeu muitos pecados e não pode descansar no além. Capilobo Original da região do Xingu, o Capilobo causa muito medo em populações indígenas. Andando sobre duas patas e o corpo coberto de pelos negros, a criatura apresenta uma cabeça de uma anta ou de um tamanduá. Esse ser sai à noite, anunciando sua chegada por meio de urros. E quando ele pega uma vítima, ele envolve um braço mortal. E logo em seguida ele abre um buraco em sua cabeça, enfia a ponta do seu focinho pra fora e come toda a sua massa cefálica. Corpo seco Quando uma pessoa tem uma vida de maldade, principalmente com outros pais, ao morrer sua alma não descansa. Ela é amaldiçoada a ficar no corpo. O corpo já morto se ergue semelhante a uma múmia, repousando em seu túmulo durante o dia. Esse esqueleto coberto de pele, decorre durante a noite os lugares que frequentou em vida. Cucaranga Segundo essa lenda, quando uma múmia tem sete filhas, a mais nove vira uma cucaranga. Seria um tipo de maldição que a cabeça dela iria saltar do corpo em forma de bola de fogo, percorrendo campos e caminhos assombrando viajantes. Essa criatura tem sua origem na Europa medieval e na crença que a sétima filha seria uma seguidora do satanás. Que maluco hein? O Lambatute Seria um gigante coberto de pelos e dentes que sai da sua boca com uma presa de elefante e ele tem apenas um olho. Esse monstro canival se assemelha bastante a um ciclope da mitologia grega. Ele costuma parar nas portas das casas para ouvir quem está falando ou cantando. Essas são as suas vítimas preferidas. O Mapinguari O Mapinguari é considerado um dos monstros mais populares da Amazônia. Ele é o terror dos caçadores e trabalhadores da floresta, já que ele é um monstro que devora tudo o que ele encontra. Ele é descrito como uma criatura grande, coberta de pelos e garras e com apenas um molho. E com a gigantesca boca vertical que vai do nariz até o estômago. A pisadeira A pisadeira é descrito como uma ovelha muito magra, cabelos compridos, unhas grandes, pernas curtas e olhos vermelhos. A criatura ataca durante a noite, enquanto as pessoas estão dormindo. Ela desce pelas chaminés, pisando no peito das pessoas e provocando pesadelos. Em outras culturas, a criatura assoma em formas variadas. Gigantes, anão, mulher, homem. Aproveitando o sono, ela senta sobre o estômago da vítima, apertando o peito e dificultando a respiração da vítima. Muito maluco. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aí que o seu comentário é muito importante. E claro, né? Se você tem algum interesse em algum vídeo, deixa a sua dica aí que eu posso até fazer um vídeo aí, né? Então galera, se inscreve aí porque toda quarta, meio-dia e sábado às 10 da manhã tem vídeo novo. Então galera, até o próximo vídeo e fui!